E aí pessoal, bom, hoje eu irei trazer pra vocês mais um pouquinho aqui de South Park The Stick of True Acho que agora eu falei certinho né, beleza, quero dizer pra vocês que isso aqui vai ser uma jogatina tá Eu tô aqui varado na madrugada, tô, sabe aquele, você fica meio groga até com sono né Mas eu decidi jogar um pouquinho do game aqui e por que não gravar tá O feedback do primeiro vídeo foi bem legal, eu tô gostando muito do jogo, o pessoal também está gostando Então vou gravar aqui um segundo vídeo desse game, mas eu quero dizer que não vai ter dica, não vai ter nada Vai ser apenas uma jogatina aí, beleza Tô aí com o meu personagem, ele já está bem evoluído Diga-se de passagem, acho que eu tenho até arma nova, mas não é tão boa Pode ver aí o estilo do meu personagem Vou até botar um chapéu de elfo da floresta Agora eu fico estranho, olha só, dá pra mudar inteiro o lugar né Bom, uma coisa que eu não tô gostando é pintura de bandido, tirei E esses óculos também não são legais Não, essa barba é legal, porque não é legal os óculos Beleza, tirei os óculos, agora está de boa Essa barba não está tão boa também, não? Bigode de barman não, barba afazera, barba mongol Essa aqui está melhor hein, beleza Aqui o cabelo Como eu estou com roupa de elfo Ah, pode crer Aí tem o cabelo aqui, peruca de france Ah, agora é assim toda hora, pô Deixa assim o personagem então Vamos ver aqui, missões que eu tenho pra fazer Antes de mais nada, eu queria ver algum lugar que mostrasse quantos porcentos do jogo eu tô Mas aparentemente não tem isso Se tem eu não sei Beleza, está tarde, volte depressa para casa antes que você fique de castigo Beleza, é isso que eu tenho que fazer então Meu pai falou que antes Ih, caralho Não deu nem tempo, estou de castigo Filha da puta, meu pai, cara No começo do jogo, né O jogo começa com o seu pai falando Vá conhecer novos amigos E volte pra casa cedo, né Acontece que eu conheci muitos amigos Fiz muitas coisas E acabei não voltando pra casa na hora certa, né Beleza, deixa eu ver o que eu tenho aqui E aqui é meu Meu inventário, né Beleza, vou entrar no PC Craig foi solteiro O Lander está no negócio sozinho Inventário Bom, o que eu vou ter que fazer? Eu vou tentar sair Aqui Está trancada a porta Que beleza, né O que eu vou tentar fazer? Tentar sair pela janela Poderia ser uma boa Não consigo responder ninguém Missões Ir para a cama Ah, tem que dormir então Então beleza Então vamos dormir então Good night, little man I hope you're as happy as we are Everything is going to be better Now that we're in this quiet little mountain town Que porra é essa? Que merda é essa, mano I'm having a dream again Okay Dreaming What's happening? Oh, Jesus Jesus Christ Oh, can we try the big silver one again? Oh, 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 oh Canvas Não, não Tem que escapar disso, cara Não, não Não, não Não vai Isso Não vai Ah, puta, agora veio o negão. Não, negão não. O bagulho entrando no meu rabo, não quero não, rapaz. Que coisa de louco, ué. Que coisa de gente maluca, cara. Não, não suga não. Merda essa, cara. Ó, entrou, tá vendo? Filha da puta, cara. Caga essa porra fora. Essa é a sua primeira vez sendo probado? Sim, é uma dor, mas... This is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free. Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too. What the fuck, cara? Tem um controle do meu rabo. Wow, olha isso. Você deve ter broken a parte da proba e agora você pode controlá-lo com o seu fígado. Que isso, velho. Ficou assim, velho. Oh, acho que eu consigo... Nesse cara, ó. Vamos lá. What the fuck? Tá, pra onde que é isso aqui, cara? Ah, rapaz. Com essa sonda no cu, eu consigo dar uns teleportes agora, rapaz. Mas que viagem. Esse jogo tá viajado, agora virou uma viagem total, cara. Os alienígenas, filha da puta. Beleza. Agora acho que deve ser o primeiro momento que a gente vai usar o esquema, né? Olha lá. Não. Abre o bagulho do cu. Abre o bagulho do cu. Abre o bagulho do cu. Isso. Abre o bagulho do cu. Beleza. Agora eu vou me teleportar pra cá. E vou ter que lutar contra esses caras. Que coisa de maluco, cara. Quanto de vida será que tem cada um desses, mano? Mano, eu vou tentar ir na porrada, primeiramente. Ah, eles não são tão fortes. Olha lá. Como eu já quase matei ele. Estão protegidos agora. Mano, olha que coisa de louco, cara. Meu Deus. Até soltei um espirrão aqui. Vocês não ouviram o bagulho mutado. Mas, mano. Eles são protegidos agora. Eu vou tentar... Acho que com o arco não é uma boa coisa. Não, foi. Foi boa. O alienígena já tá queimado e enjoado. Olha que por vida. Filha da puta, cara. Remédio de... Nossa. Filha da puta, cara. Nem me liguei que eles iam atacar. Beleza. Vou usar o arco mongol nesse aqui. Já era. Já era. E um alienígena já foi. Que viagem. Nossa. Eu tomei muito hit, cara. Eu tô vacilando, cara. Vou usar uma poção de cura grande. Beleza. Minha vida é quase 300 já. Caralho. Eu tô bem no jogo. Beleza. Eu vou usar a habilidade especial. Eu tenho três agora. Tenho do touro louco. Rapaz. Eu vou usar essa aqui do touro louco. Eu não li primeiramente o que era pra fazer. E acabei tomando no cu, cara. Pela puta, cara. Beleza. O porrete não vai adiantar. Que os caras tão protegidos. É o arco mongol mesmo que funciona. O arco mongol. Chico. Beleza. Agora tá torrando, pegando fogo. Aquele ali eu já... Filha da puta, cara. Mamamamu. Esse é um bagulho de louco, cara. Esse jogo, pessoal, tá espetacular, tá, cara? Várias empresas de análise estão dando nota máxima pra esse game. Se não estão dando nota máxima, estão dando 9,5. Estão dando 9, 8,5. Tipo, notas de 8,5 pra cima, tá, né? E realmente tá merecido, cara. Pra quem é fã da franquia, o jogo merece um 10, cara. Com certeza, velho. O jogo é espetacular. Pra quem não é e fica reparando no detalhe, o jogo também merece 10, tá, né? O jogo tá muito bom, tá, pessoal? Muito bom mesmo, cara. Tô rachando o bico jogando esse jogo. E me divertindo porque, além de ser um jogo muito engraçado, é um jogo bom. É um bom jogo, não é apenas engraçado. É um bom jogo, tá? Tem muita gente com essa dúvida. Ah, o jogo é mais história do que jogabilidade? É só engraçado e não é bom? Não, o jogo é... O jogo é bom, tá, pessoal? O jogo é muito engraçado. Uma história muito boa até agora. E... A jogabilidade também é muito boa. Beleza. Destruiu os três alienígenas. Venci essa batalha. Beleza. Armas de raios alienígenas. What the fuck? Beleza, dá pra pegar aqui. Um dinheiro. Tem mais dinheiro. Tem um alienígena aqui também. Com mais dinheiro. Eu quero ver qual que é dessa arma alienígena. Arma alienígena. Eu acho que eu prefiro o arco mongol ainda, hein, cara? Ele abaixa... Ele abaixa muito a força de ataque. Mas ele aumenta... Enfim, eu acho que eu vou ter que usar essa arma alienígena em algum momento. Mas vamos ver. Beleza, eu tenho que usar a sonda do meu cu. Vou fazer alguma coisa aqui. Exatamente. Abrir. Vou ter desse lado aqui também. Ou não. Não, agora eu consigo abrir. Beleza. Entrei. Isso aqui é fácil. É um puzzle fácil. Eu venho pra cá. Uso a sonda do cu. E atravesso pra... Pra cá. Não, burro. Apertei errado, burro. Jumento, burro. É aqui. Beleza. Agora... O que que eu faço? Não, 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 não. Ah, dá pra eu me tacar aqui, rapaz. E lá. Lá não dá. Beleza. Então eu vou tacar aqui. Beleza. Vim praticamente pro meu objetivo. Agora eu vou tentar tacar lá em cima. Deu certo. Beleza. Se eu soltar ali, eu morro. Vou me soltar aqui. Beleza. Eu vou cair aqui, né? É, eu vou cair. É óbvio que eu vou cair. É de vidro. Não, rapaz. É vidro. Achei que eu ia cair. Que porra... Que porra foi essa, tá ligado? Peidão, peidão. Eita, pô. Tomei um choque. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Vai, vai, vai. Beleza. Enfrentar esse alienígena aqui. Beleza. É só um. É tranquilo. É tipo um soldado, né? Vou usar o arco mongol. Eu nem vi quanto ele tem de vida. 216 não é tanto, não. Dá pra enfrentar de boa. Ele já tá torrando. Perdeu 118 e ainda tá... Isso vai ser fácil. Postura de esquiva perfeita. Tá esquivando de tudo. Morreu, tá ligado? Que que... Porque ele morreu. Aí vocês vão ter que ir lá perguntar no Poço Ipiranga. Porque, pelo amor de Deus. Eu já não sei o que aconteceu. Beleza. Vou ter que usar o peido aqui. É isso? Algum lugar vou ter que usar o... A sonda no cu, na verdade. Não é o peido. É a sonda do cu. É aqui, ó. Beleza? Ativei alguma coisa. Ué? Qual que é a brisa? Ah, entendi, entendi, entendi. Beleza. Vou passar pra cá. Ativar a sonda do cu. Beleza? Ah, rapaz. Esse é uma... Eu ia falar que o maluco era inteligente aqui, né? Mas tomou um puta de um choque. Beleza. Vamos passar. E ir pra cá. Essa sonda no cu tá... Tá foda, cara. Beleza? Ó, poção de poder grande, poção de poder, dinheiro espacial, sorvete normal e prêmio de maior babaca do universo. E o grande prêmio de maior babaca do universo. Isso aí é espetacular. Tava querendo mesmo esse prêmio, né? Um prêmio muito aguardado. Que que é isso? É bem feio. WTF? Que que é isso, cara? Acho que é tipo uma sequência de botões, né? Ele vai mostrar a sequência. B, A. B, A. Ah, entendi. Então. Beleza, vamos ver. B, A, A. B, A, A. Muito bom. Abriu alguma coisa. Ah, tem que achar outro console. Que é da puta, cara. Ah, olá. Está gravando? Se você está ouvindo isso, eu fui levado a um navio alienígena. O navio alienígena... Beleza, ativei alguma coisa aqui. Ah, tá. Agora eu ativo a sonda do cu. É que eu tenho que ficar mais aqui. Não, ele não está dando, não. Será que eu tenho que ativar outra coisa? Será que ativando aqui agora... Não, eu estou com a sonda. É a sonda alienígena que eu quero. Ah, isso. Exatamente. Estava apertando o botão errado. Beleza. Agora, beleza. Fiquei o portado para cá. Caralho, eu sempre aperto o botão errado, mano. Beleza. É isso. Está tranquilo. Cheguei. Vamos abrir isso aqui. Ué. Para onde será que eu vou? Beleza, consegui passar aqui. Vamos ver como eu chego em outro local. Vou passar aqui para esse de baixo. Passando para esse de baixo. Eu consigo me tacar aqui. Ei, maluco burro. Vou me tacar aqui. Beleza. Agora eu vou ouvir mais uma gravação. Beleza. Tem uma sonda ali. Só que eu estou meio longe dela. Então, eu subi para cá. Me tacar aqui. Me tacando aqui. Não consigo pegar aquela sonda. Mas, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem muita coisa aqui para pegar, hein. Beleza. Roupa de alienígena. Opa. Vamos colocar a roupinha de alienígena. Eu estava de pijama, né? Diga-se de passagem. Beleza. Agora eu sou com uma roupa alienígena. Tem um console aqui, né? Beleza. Aí, ó. Ah, rapaz. Agora eu estou usando muito essa sonda do cu aí. O cara, o personagem, deve estar gostando da sonda do cu. Beleza. O que é isso aqui? Poção de velocidade. Jagon usado. É o consolo dos alienígenas, né? Que beleza. Ué, cara. Para onde que eu vou, cara? Ah, ali, ó. É. Beleza. Agora como que eu faço? Dá para quebrar esse aqui? Dá. Mas nada acontece. Beleza. Eu tive um bagulho ali embaixo. Nada aconteceu. Beleza. Eu acho... Eu estou meio perdido aqui, mas eu vou fazer uma coisa. Vamos equipar com essa arma de raios alienígena. Para ver o que acontece. Beleza. Me equipando com essa arma. Vou disparar. É, rapaz. Vamos subir aqui. Sonda alienígena. Beleza. Subir aqui. Beleza. Agora eu disparo. Isso aqui. Beleza. O que que me deu? Microchip. Aonde que eu uso esse microchip? É, eu já não sei. Ah, rapaz. Consegui mudar de lado essa aqui. Debaixo. Bagulho simples. E agora eu desço aqui. Descendo aqui. Eu desço aqui. Descendo aqui. Eu batalho com esse cara. É, rapaz. Esse bagulho foi difícil. Me perdi bastante. Mas consegui fazer meu objetivo. Quando sua arma é brilhar. Aperto X. Beleza. Bem fraquinha. Nossa. Beleza. Vou com o cajado mesmo. Que o bagulho é... Dá mais dano. Beleza. O cara tá quase com 20 de vida. Os alienígenas parecem vaca. Tá vendo? Ele vai morrer de novo. Não vai, não? Vou com a arma alienígena. Já que ele tá... Se defendendo. Tá esquivando de tudo, rapaz. Vambora. Nossa. Perdi 41, cara. Vou usar a habilidade especial. Dá agressão mesmo. Hum... Já era. Home Run. Já era. Derrotei esse alienígena. Vamos ver o que ele tem. Bastante dinheiro espacial. Kit de foto... Olha que... Olha que genial. É uma máquina fotográfica. É pra você enfiar no seu cu. E ver o que tem dentro do cu. É um bagulho espetacular. É um bagulho espetacular pro Jonas usar. Fantástico. Beleza. Vamos usar o tal microchip aqui. Beleza. Bixi Maria. Consegui acertar na canada, rapaz. Oh, você tem que estar perto. Vamos lá, tenta de novo. Sabia? Não tem como, cara. Não tem como, cara. A próxima vez tem que ser a turnê. Dê-la tudo que você tem. Como que eu vou decorar uma sequência dessa, cara? Agora deu certo. Esse jogo é uma comédia, cara. Esse jogo é uma comédia, cara. Vou usar isso aqui. Abrindo essa porta aqui pra pegar alguns itens aqui. Instal de energia alienígena. Outro consolo. Caralho, esse cara gosta. Pelo amor de Deus, hein. Beleza. Uma escada aqui. Eu não vou ouvir esse rádio. Porque... Pelo amor de Deus, hein. Beleza. E vou pegar aqui o raio. Parar. Vai cair um microchip. Que vai ser importante lá na frente. Beleza. Peguei o microchip. Agora vamos para a frente. Como bem que... Toda essa comédia alienígena aqui. E ver o que tem aqui embaixo. O que é isso aqui? Acho que não foi bom negócio não, hein. É tipo... Ah, pra começar a girar o bagulho. Enfim. Vamos pra cá. Da cá, vamos pra cá. Estamos quase chegando perto do objetivo, que é escapar dessa nave alienígena. Agora vão ser três pra batalhar, hein. Agora o bagulho vai ser difícil. Dois desses... Eita porra! Aquele do fundo ali parece ser muito mais forte, cara. Meu Deus. Beleza. Esse aqui tá quase morto. Beleza. Consegui me defender muito bem. Acho que os outros vão atacar também. Nossa, caralho! Porra! Nossa, 519 a força dele, cara. Puta que pariu, cara. Pior que eu nem troquei pro meu... Outro arco. Eu vou beber aquela aguinha. De saúde pra parar de sangrar. Beleza. Agora eu vou ter que usar essa merda. Nossa, a cabeça... Caralho! Acertei três, tá ligado? É louco. Vou ver qual que é a brisa. Quem que vai me atacar? Vai ser de novo esse cara. Ah! Nossa, tô quase morrendo, tá ligado? Beleza. Eu tenho magia pra usar também, né? Vou usar uma poção de cura aqui. Só de brincos. Beleza. Vamos ver essa magia aqui. Mano, preciso de mana. Não tenho mana. O item já foi usado nessa vez. Vou usar a habilidade especial do home run. Vamos ver. Não consegui, barulho. O pessoal falava que dá pra bater mais de uma vez. Não deu. Caralho, eu tomei dois hits. Puta que pariu. Nossa, caralho! Eu vou morrer, tá ligado? Porra! Agora eu não sei o que eu uso. Se eu uso poção de cura. Ou se eu uso... Eu vou usar poção de cura. Porque senão eu vou morrer. Caralho, é muito difícil essa parte, cara. Eu tô sozinho. Senão butters. 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 Ah, é pra pronunciar. É uma beleza. Eu não consigo mudar a arma. Vou usar outra habilidade especial. Essa do touro. Vamos ver. Segure a hashtag que esteja vermelho. Beleza, vamos lá. Derrotei pelo menos um. Filha da puta, filha da puta, cara. Caralho, mano. Beleza. Agora eu vou usar... Agora eu vou usar a poção de saúde. Vou usar a saúde pra parar de sangrar. Beleza. E agora eu posso ir na força acontecendo a energia branca aqui. Beleza, vamos lá. 161 morreu. Agora só sobrou o fodão. Nossa senhora. Meu Deus. Quase que eu vou pra vala, cara. Poção de cura grande. Tenho que usar de novo. Vamos ver quanto que recupera. Recuperou bem. 220 eu tô de vida agora. Vamos na porrada. Ele não tá em defesa, não tá em nada. Beleza, eu tirei 161. Chefe de segurança alienígena. Mo. Ai, ai. Porra de porrada. Tô de novo no porra de porrada, já que eu tô sem o arco no wall. Beleza. Mais uma ele morre, hein. Quem morreu fui eu. Quem morreu, fim de jogo. Que foda. Quando você morre, aparece fim de jogo. Você acha que ele deu game over no bagulho. Vou enfrentar de novo. Vamos lá. Vamos embora. Agora eu vou ser mais inteligente. Pô, fui burro de novo, tá ligado? Eu devia ter mudado a arma antes de começar a batalha. Mas enfim. Esse primeiro aqui eu vou tentar já derrubar na porrada, 161. O cara tá só com 55. Beleza. Agora eles estão esquivando de tudo. Beleza. E tem escudo ainda. Beleza. Vai atacar? Você da puta, cara. Eu não sei a hora certa de defender contra um ataque desse cara. Eu vou usar a poção de saúde. Beleza. Pra parar de sangrar. E vou examinar a situação. Não tô com nada. Habilidade. Eu vou usar a habilidade do homerun. Jogar a bola pra cima. Beleza. Eu tenho... Ah, eu tenho... Ah, é verdade. Dá pra continuar batendo. Ataque reduzido por quê, Trey? Ah, lá vem outra, né? Ah, criou outra. Ah, vai, vem, vem. Ah. O ataque foi bem fraquinho. Mas eu vou ter que usar uma poção de cura já. Poção de cura. Sorte que eu recupero tudo, né? Quando eu morro. Beleza. Recuperei. Mano, eu não tenho nada. Vou usar esquema de raios alienígenas. Muito tarde. Ataque pariu. Entra, cadá. Beleza. Eu peguei pro cará. Eita porra. Que da puta esse cara é... Nossa, velho. É muito difícil essa parte, cara. De novo. Tomar essa porra aqui. E vou tentar ir na porrada corpo a corpo enquanto esse cara aqui. Vamos ver se vai. Ele tá esquivando. Foi suicídio agora. Beleza. Beleza. Vem o cara agora. Filha da puta, cara. Lá vou eu usar mais um item de cura, tá? Poção de cura. Esse aqui tá bom, né? 60%. Beleza. Nossa, aumentou pra caralho, tá? Beleza. Agora o cara já não tá mais em esquiva. Agora é... Tain. Beleza. Um já foi. Nossa senhora. Nem vi que os caras estavam atacando. Beleza. Tô sangrando. Tô sangrando pra caralho. Então eu vou... Tomar uma poçãozinha de saúde. E vou dar um finish... Nesse carita aqui. Beleza. Beleza. Morreu. Agora só falta o cara fodão de novo. Só que ele tá com... Filha da puta. Ele tá com mais vida ainda do que antes. Agora eu vou usar... Itens... Poção de cura. Grande. Beleza. Tô com quase minha vida inteira. E agora eu vou tentar usar essa habilidade do touro, cara. Tem que funcionar, cara. Tem que... Funcionar. Segurear até que esteja vermelho. Porra, tá confuso isso aqui, cara. Essa habilidade do touro aí tá confusa, cara. Tá funcionando muito bem, não. Vamos lá. Vamos dar porrada nele, esse puto. Beleza. Tirei 161. Foi bem. Nossa. Tirou quase toda a minha vida, até. Porra. Sorte que eu tenho mais uma poção de cura ainda. Beleza. Recupera toda a minha vida de novo. Eu acho que vai dar dessa vez. Vambora. Já era. Beleza. Falta mais um hit. Só mais um hit. Eu tenho que sobreviver. Beleza. Consegui sobreviver. Agora é só terminar. Só finish in. Finish in. Finish in. Beleza. Filha da puta. Morre, guarda-viado. Foi difícil, mas... Consegui. Beleza. Agora vamos ver que eles tinham luvas alienígenas e dinheiro espacial. Beleza. Não muita coisa. Os caras tinham pouca coisa. Beleza. Ativei aqui os negócios. Beleza. Eu tenho que voltar pra onde? Lá pra trás, né? Vambora. Vambora. Dá um fora desse lugar aqui. Bagulho coisa de louco, tá ligado. Que que é isso? Mendigo da... Mendigo da conspiração alienígena. Por essa eu não esperava. Caralho, mano. O cara tá falando uns bagulho em alemão, tá ligado. Coisa de louco, tá ligado. Não vai ser tão difícil. Parece que ele não tem tanta defesa. Beleza. Ele quebrou minha defesa agora. Vamos lá. Eu vou usar porrete mesmo, tá? Funciona melhor. Beleza. Mais 106. Mais 3 porradas e ele morre. Beleza. Consegui defender bem. Mais 2 e ele já tá na vala. Agora sim mais 2. Vai dar ataque. Tô defendendo bem essa aqui, cara. Tô defendendo bem. Vamos tentar dar um homerun... O homerun... O homerun... O homerun nele. Beleza. Ah. Aí, ó. Pude bater mais no cara. O cara tá com 201 agora, hein. Bate, 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 bate. Pô, eu não tiro quase nada, tá ligado. Beleza. Eu vou ter que usar algum... Alguma coisa pra recuperar minha vida. Porque eu não sei como... Minha vida chegou... A esse nível que está. Mas, enfim. Beleza. Recuperou um pouquinho, tá bom? Vamos dar uma porrada nesse puto. Agora só mais uma e ele morre, hein. Mais uma e ele morre. Vixe, Maria. Nossa. O cara tomou cachaça e ficou fudido agora. Filha da puta, cara. Nossa, a defesa dele tá boa, tá? Nossa. Beleza. Consegui defender isso, tá de boa. Vamos lá. Caralho, a defesa dele tá foda, mano. Vai, dá porrada. Nossa, tirou um, tá ligado? Vou ter que usar... Coisa pra recuperar minha vida de novo, né? Diga-se de passagem. Beleza. Recuperei um pouquinho da minha vida. 190. Muito bom. Agora... É. Caralho, mano. Beleza, vou usar o arco aqui, cara. O arco não, né? Um. Um. Um é foda, cara. Tirar... Beleza, o cara tá com 99. Agora uma vai, hein. Eu acho que uma vai. Porque ele não tá mais com defesa. 51, cara. Puta, filha da puta, cara. Consegui defender. Agora uma determina. Uma acabou. Uma acabou. Pare! Não consegui vencer um... Adversário que eu não esperava. Me pegou de surpresa. Seringa usada. Pra que que eu vou usar uma seringa usada, né? Diga-se de passagem. Mas enfim, né? Vai entender, né? Pra onde que é o caminho que eu tenho que ir? Eu acho que não é pra baixo, não, hein? Tem que ter um... Tem fogo aqui, né? Posso dar um... Dar um peidão. Onde tem fogo... Onde tem fogo, tem que peidar. Peida, caralho. Não, não tem nada a ver. Vamos subir de novo aqui? Sobe, sobe, filha, sobe, filha, beleza. É aqui, né? Eu desci ali à toa, teria? Podia ter morrido ali à toa. Que painel, que painel, que painel? Qual dos painéis? Acertei, rapaz. Oh, rapaz, acertei mais uma. Minha memória tá boa. É, rapaz. Minha memória tá o bicho, mano. Obrigado, filho. Eu não sei quem você é ou se você é real, mas... considera-me... seu amigo. Até que nos conhecemos de novo! Eu não quero... Eu espero que não tenha uma próxima vez. Vamos ver o que caiu aqui. Cristal do Poder Branco. Beleza. Entrar na cabine alienígena. Mas isso aqui eu vou fazer em off, tá, pessoal? O vídeo já ficou bem grande. Eu espero que vocês tenham gostado dessa jogatina aí, jogatina... É... Uma jogatina normal, né? Enfim, eu não tenho o que falar. Comenta, é valia, me siga no Twitter, arroba Xamã Games, e é isso aí. Um abração a todos, falow!